Meu viola é estudante, estudante não captura, captura grávida. Vai colocar no YouTube isso aí? Vai colocar? Bom, mas aí nós corta na hora que nós fizemos. Fica todo mundo parado pra fazer que o vídeo comece agora. 5, 4, 3, 2, 1. Não vou falar nada. Como é que é seu nome? Lando? Sei. Não sei lá. Não faço não, não. Vocês que sabem. Vocês decidem qual o nome da nova banda. Novo grupo. Você quer que eu chame como? Você quer que eu chame como? Eu me chamo Castro Silva. Se você quiser mudar... Tô zoando. Castro Silva e Lana. Diz que pensa muito em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você puxiu Tô seguindo você E aí... O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Diz aí... Diz aí... Se você quer eu também... Tô querendo você... A todos eles... A todos eles... A todos eles...